Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack e me dá mais um vídeo aqui novamente com o The Elder Scrolls V Scar, quase que esqueci o nome do jogo Mas é o seguinte Vamos tirar aqui essa paradinha Vamos ver aqui Tô com essa arma legal Ah cara, é o seguinte Vamos ver aqui a quest Cara, a gente tem esse Destroy the Dark Brotherhood Que é o que a gente tava fazendo Tem essa daqui Do Portunax que é Não é main quest na verdade Ela é secundária Cara, vamos fazer isso da Dark Brotherhood Só deixa eu deixar assim Que eu gosto de deixar assim pra quando eu fazer isso aqui Ficar no certinho Então, isso é pra onde? Não sei Cara Report asked to death to a guard Ah, report asked to death to a guard Ok, qualquer guard Vale pra você? Não sei, vamos ver Ah, sim, beleza Ele falou que tem um dragão aqui É, eu vou falar aqui pra ele Eu matei a líder do Dark Brotherhood Aí ele Você fez o que? Pelo deuses, você está falando sério É melhor você fazer um report Um report pro comandante Mario Agora Aí ele falou aqui onde o cara tá Beleza É... Cara, faz tempo que eu não jogo Skyrim Faz tempo que eu não traduz ao mesmo tempo Pra quem não sabe inglês é foda né Porque depende das minhas traduções malucas Mas Tá razoável né Ah Cara Caraca, o comandante Mario tá nesse Dragon Bridge Que é Num lugar muito distante O pessoal não gosta que eu falo palavrão Então Eu não vou falar palavrões Pelo menos se eu conseguir Mas é bem difícil Eu garanto pra vocês que eu tento o meu melhor Mas é bem difícil Muito mesmo Mas é Ixi Ah tá É por causa disso aqui Ah, isso aqui é daquele da quest Ah, nem vou fazer isso aqui não Aquela quest que a gente saiu voando Uma hora Caraca, tem um dragão aqui né Sabia, cara Sabia, tinha certeza Eu ouvi a musiquinha Eu achei que era por causa do outro treco Mas acho que não era Ah, cara Vamos ver poções aqui Carick Past 5 de damage ali Vamos ver aqui Vamos ver aqui Opa 25 de poison damage Legal Ahn Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa Health Regeneration Legal Não sei se ele é frost ou fire Ahn Carick Past Ahn Ok Então vamos lá Fire, beleza Vamos usar aqui uma poção de fire É... Fire damage aqui 20% menos fire damage Ah, dragão comum Vai morrer rápido Ou não né Não sei Ae, demo crit nele Toma, otário Toma seu trouxa Nossa, ta tomando um poison ferrado Ixi, ele fala em dragonesse Vai morrer Toma, otário Nem precisava ter usado tanta poção Eu não lembrava que a gente tava tão forte assim no Skyrim Tipo Eu na real Não fiz muita coisa no jogo aqui Pra ficar forte assim no caso F5 né, como sempre Click savezinho Bom Porque Uma das melhores coisas de se jogar no PC Esse jogo da Bethesda É o F5 Mas vamos lá né Vamos lá, vamos lá Vamos pegar esse negócio de nut aqui Então, bicho Bicho Bicho, esse aqui é mais forte que o dragão, cara Vamos lá Tá, esse no caso não é mais forte que o dragão Mas Tem uns que são bem mais fortes Não sei porquê E a nossa arma também É uma arma que a gente pegou, se eu não me engano No penúltimo Ou No antepenúltimo vídeo E ela tá animal, cara Essa arma de Dweller Que chama? Deixa eu ver aqui Dweller Não lembro Dweller, não é? Dwarven Errei Chutei 700 nomes Errei todos Essa arma de Dwarven Ela é Bem maneira O design dela Tô falando E não só isso Ela também é bem forte Bem bacana Ela tem um dano aí Bem bacana Porque, né É uma arma Mais High level Deixa eu mostrar aqui pra vocês os skills Pra mostrar Pra quem tem interesse, né O smithing da Do armor Do Dwarven É É Caraca Não é tanto assim É que o Warkish Na verdade Do Dwarven Eles são bem próximos Na verdade Não é nada alto Eita Que legal Ah, vamos fazer isso aqui A gente roubou os bagulhos dos cara Oxe O cara tá procurando a gente Ele falou que tem Alguma coisa pra entregar Pra gente Ah Ah Ele falou que tem uma nova mulher É Que Que Tá no comando do orfanato No caso No caso Então essa quest Eu acho que Deixa eu ver aqui É Que seria Ah É isso aqui? Não, não é Que seria o início pra gente saber O que é isso aqui? É isso? Ah Ixi Tem um bagulho de adoção aqui Para as criancinha Mas É A gente Teria que pegar esse treco Para saber da quest Mas eu já sabia Então Whatever Mas Então Vamos conversar com o cara aqui Sobre Eu ter matado A líder da Dark Brotherhood Que é isso? Vamos ler aqui Vai que ele dá algum ponto Não deu nada Mas tudo bem Vamos conversar aqui com o cara E Vendo que dá, né? Hum Tá Esse é o Commander Marr Ele falou Estou esperando Vai ficar esperando, tá? Não, mentira Ele falou aqui É O guarda me enviou Eu matei O guarda me enviou Para eu falar com o cara Porque eu matei A líder da Dark Brotherhood Ele falou Líder da Dark Brotherhood? Você quer dizer Astrid? Morta? Hum Hum Cara, não sei o que é isso Acho que é mentira Aí beleza Isso aqui é É Algo bacana Hum Ele tá falando que Eles estão Esperando bastante tempo Para atacar a Dark Brotherhood Aí falou que Pegaram a senha Para o Sanctuary dele Que é essa aqui Aí ele falou que Todos os assassinos Tem que ser mortos E que a gente Matou o líder deles Então a honra Deberia ser nossa Aí ele falou Se você fizer isso Você vai Vai ganhar os Paranais muito louco Beleza Caraca o cara falou Você deve estar perdido Como assim cara? Tô conversando com o general ali Então a gente pode matar Todo mundo ali No santuário Do Dark Brotherhood Deixa eu ver Cara tem mais alguma coisa Que meio que pra frente É Não Não Imediatamente pra frente Mas Onde que é Dark Brotherhood Onde é aqui? Vixi Caraca Tá longe hein Vamos pra Helga Que é onde a gente Surgiu Vamos tentar chegar lá E aí Se o vídeo estiver muito longo A gente para Mas pô galera Eu Tava fazendo As quests principais E eu dei uma pausinha Nas quests principais Porque É um saco Ficar só fazendo quests Então Caraca Mas tem um bandido aqui O cara tá com shield Não tá tomando quase dano nenhum Vamos bater aqui nos caras Esse tomou hein Uh Tomou forte Beleza Tem uns bandidos aqui em Helga Que é onde a gente foi aprisionado E eu vou voltar aí na real Porque Não tem nada de interesse pra mim Acredito eu É Dá um quick save aqui E vamos lá Mas É A gente deu uma pausa Nas quests principais Porque Deixa eu pegar esse Waypoint aqui Que a gente pode transportar pra ele Ao invés de ir pra Helga Caraca acho que eu não vou Eita Ok né Acho que eu não vou conseguir pegar não Deixa eu ver se dá pra pegar aqui por baixo Se der Beleza Se não der também Não tem problema Aparentemente Não vai dar Tá bom Então vamos continuar reto aqui Deixa o waypoint aí Mas é A gente deu uma pausa Porque Eu particularmente acho um saco Ficar fazendo as mesmas quests Diversas É Em diversas Em diversas Em Em forma seguida Tipo chegar e jogar 5 horas no jogo Fazendo as mesmas quests Eu acho um saco Então Eu escolhi dar uma mudada E ai A gente tá fazendo essas quests da Dark Brotherhood Que eu já tinha falado Em algum vídeo Que O que a gente tá fazendo aqui É o jeito de acabar com a Dark Brotherhood E é o único jeito de você acertar Por isso que você tem que matar Quando a Astrid manda se matar Ela fala uma das Ela fala uma das 3 pessoas que estão na frente Mas na verdade São 4 né Que tem ela Então ela dá uma Omitida Na verdade ela dá uma omitida né Mas No caso Eu já sabia disso né Então Eu fiz dessa forma Caraca mano A gente tá bugadão Não sei se Se é Por algum bug Que eu fiz no vídeo passado Ou não Mas Tá bem bugado E aqui tem alguma coisa Vamos ver aqui Que tem sangue pra caramba Worshipper Estranho Os caras se mataram aqui Para mim parece isso Vamos pegar o Shrine of Thalos Porque A gente Reseta os Como que chama? Os As coisinhas ruins que a gente tem Ele dá um reset Quando você vai nesse Shrine of Thalos Que é interessante Caraca mano Eita Harvest Blood Ok Ahn Tem uns bug de Thalmor aqui Acho que eu não vou pegar nada O meu Carry Rate Já Já tá bem alto Porque a gente matou o dragão Eu também não vi se a gente tinha algum item Pra vender ou alguma coisa assim Provavelmente tinha E eu esqueci Mas então A gente tá Fazendo essa quest Que Esse modo É um modo Que geralmente não é o que o pessoal faz Até porque A Dark Brotherhood É uma Uma quest interessante Eu particularmente Assim Se eu pudesse Falar pra você fazer Porque Você tá afim De entrar na Dark Brotherhood Você pode pegar também O melhor cavalo Um dos melhores cavalos Que tem no game Ele não morre nunca Então dá pra você ficar chamando ele Que é bem bom Tipo Ao invés de você ficar andando igual um otário Igual eu tô fazendo Você vai com o cavalinho ali E boa Mas Se você Tá procurando Dano É fácil e rápido Aí Você nem precisa fazer Porque No caso Eita Aranha No caso A armadura Que você ganha É da Astrid Eu não sei se eu tô com ela aqui Eu vou até dar uma olhada É Ela é boa Pra quem Quer fazer sneak Deixa eu ver aqui A brow Deixa eu ver Aqui Beleza Eu tô com ela sim Esse aqui ó Backstab Doubles Damage Esse Shattered Gloves É a única coisa que você quer usar Porque provavelmente Você tem outras coisas melhores De resto Mas Aí Com esse Shattered Gloves Se você é um cara sneak Você usar Dagger Você vai ter 15x Por causa dos skills E aí Com esse Shattered Gloves Que dá dobro Você vai ter 30x De dano no Sneak Então você chega aqui assim No Sneak Você dá 30x o dano E você tem uma arma De 100x de dano Você dá 30x de dano Que dá 3.000 de dano Então é bastante Porque 100x de dano na adaga Não é nada assim Impossível Tá É bem comum Inclusive Se você Tá mais pelo late game Você pega aí Uma Adaga de De como chama De osso de dragão Alguma coisa assim Pode ser até Blade of WoW Que tem Acho que é na quest Da Dark Brother Se não me engano Ou Ixi Olha o cara sendo levado Aqui Vamos começar O que vocês estão fazendo? Pegando esse cara Para ser interrogado Qual direito você tem De arrastar as pessoas Assim Pela lei imperial Banindo Talos Nós temos o direito De fazer o que quiser E agora você vai sair do caminho Para sair do que é bom para você Cara Nem fodeeendo Oxi Calma aí Calma aí Nem fodeeendo Pronto Ixi a gente pegou um bounty aqui Cara Eu Eu já fui um prisioneiro Então eu não vou deixar ninguém ser prisioneiro Aí o cara é tipo Um super assassino Malão Malão Não tem essa palavra no universo Mas tudo bem Malzão E aí Tipo Beleza né Free Sim Free prisoner Aí falou Talos Coisa Você Cara Vamos Ah Não dá para dar itens Droga Então Vamos Dropar Droga Droga Beleza Bom o suficiente Cara Elvin É melhor ou é pior Do que a Lidia tá Eu acho que é melhor Mas ela não usa É um negócio assim Ela só usa heavy Se não me engano Não importa Anyways A gente salvou ali o cara Ele Ele Na real Pelo que eu vi Ele só era um seguidor de Talos Porque pelo que os Talmor falaram São as carinha lá É É É legal Seguir Talos Eita Ok né Deu fogo nele Já tá Já foi pro inferno Beleza Beleza Ah Vamos pegar isso aqui Ae Temos um chest Ae Legal Pegamos coisinhas boas Vamos dar um F5 Mas então O cara pelo jeito Só era um Carinha que gostava da religião ali do Talos Mas galera É o seguinte Tô vendo que esse vídeo vai ficar muito longo E Se eu continuar pela quest aqui Vai ficar um vídeo absurdamente gigante Não é objetivo Então eu vou fazer o que Eu vou chegar Aqui na cidade E vou Ixi Nossa Vamos fazer um esqueminha aqui E vou parar o vídeo Que ai próximo episódio a gente continua Ixi Ah É porque eu Tô sendo Não Mata não Caraca cara Eu tô sendo perseguido porque eu salvei o cara É isso que eu ganho É isso que eu ganho por salvar alguém Caraca Ok Vamos tentar fugir então Mas como eu tava falando Próximo vídeo Ixi Próximo vídeo eu Pego e Continuo a quest E ai a gente vai Mata os carinha lá no Dark Brother A gente vê também de De não Não ser assassinado por eles Talvez de pagar esse bounty Não sei Mas é O que a gente aprendeu hoje é que Boas ações Só ferram com a gente né Porque os caras não iam me atacar se não tivesse feito nada Esse jogo aqui Uma coisa que eu não gosto dele É esse negócio do bounty Porque Quem que me viu atacando Os Talmor Foram os próprios Talmor né Que tinham 3 E o carinha que tava sendo Levado A julgamento E Todo mundo Sem ser o carinha que tava sendo levado A julgamento Que eu livrei né Que eu tirei lá Os As coisas que ele tava preso Todos os outros caras morreram Então Não faz muito sentido Os caras saberem do meu bounty né Caraca Tem um outro dragão aqui Cara Vamos ver se O dragão vai atacar a gente Alguma coisa assim Se ele atacar E a gente já Já Mata ele Mas acho que não Acho que ele não vai atacar Que tá muito longe Mas como eu estava dizendo né Próximo vídeo então galera A gente volta Só deixa eu colocar ali na frente Do Dark Brotherhood Opa Tem um cara aqui É Então o próximo vídeo A gente vai Destrair o Dark Brotherhood A gente vendo que dá Talvez Depois de destrair o Dark Brotherhood Eu continuo as coisas primárias Mas Eu não tenho certeza absoluta ainda Ok Mas pai Espero que vocês tenham gostado Espero que o vídeo tenha sido divertido É Mais uma quest né Que a gente vai fazer E aqui a gente tá na frente Da Dark Brotherhood Então como eu disse Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Espero que vocês estejam gostando Da série E é isso aí galera Eu tenho um F5 aqui pra salvar Então o próximo vídeo a gente continua daqui Valeu Falou Tchau Tchau